Mais um treino fechado do Brasil e a seleção brasileira deve já ter aí mais ou menos o seu time titular e a gente vai passar aqui para a nossa audiência, ter uma noção de como é que pode ser esses possíveis titulares na próxima quinta-feira, jogo de estreia contra a SEVA que o Brasil vai fazer, portanto, na Copa do Mundo do Catar. Eu tenho aqui, deixa eu pegar as imagens que nós temos disponíveis, deixa eu mudar aqui, vou fazer assim, agora aqui e vamos lá. Esse é o possível Brasil na Copa do Mundo do Catar, tá certo, Samuel Sintra, é um time que estão chamando de muito ofensivo, a seleção brasileira pode ir a campo na próxima quinta-feira, então, com esse time muito ofensivo, que poderá ter o Vini Júnior como titular, inclusive. É um time que já jogou, o Brasil já fez alguns amistosos, né, Brasil e SEVA, portanto, na quinta-feira, foi confirmado que o Thiago Silva provavelmente vai ser o capitão do time e o Vinícius Júnior estará entre os titulares. Com isso, o Fred vai perder o seu lugar no meio de campo e o Lucas Paquetá vai compor o setor ao lado do Casemiro. O time deve seguir a campo, então, com o Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alexandro, Casemiro, Paquetá e Neymar, Rafinha, Vini, Júnior e também o Richarlison no ataque. Então, esse é o possível Brasil na estreia da Copa do Mundo, quinta-feira, Samuel Sintra. Vamos torcer para que o Brasil consiga fazer uma boa estreia e vencer a Sérvia aí, nesse grande jogo, portanto, do Grupo F na Copa do Mundo do Catar. E daqui a pouquinho, o jogo do SESI Franca com o Bauru, lembrando que a gente vai trazer tudo sobre essa grande partida amanhã, aqui no JR23 e os resultados também da Copa do Mundo de amanhã. Tem mais jogos pela Copa do Mundo que a gente vai poder acompanhar amanhã aqui no JR23. Sete da manhã começam os primeiros jogos. A gente tem, portanto, no calendário da Copa do Mundo amanhã, amanhã é quarta-feira, são Grupo F, Marrocos e Croácia, estreando às sete horas da manhã. E depois tem ainda às dez da manhã o Grupo E, Alemanha e Japão. À uma da tarde, Espanha e Costa Rica e o Grupo F, Bélgica e Canadá, às quatro da tarde. O Brasil, Grupo G, portanto, estreia na quinta-feira. E o Grupo H também, Grupo do Uruguai e Portugal, Grupo da Morte, praticamente esse aí, né, não tem jeito com Gano e Coreia do Sul, também estreia na quinta-feira. Aí na sexta a gente já tem a segunda rodada da Copa do Mundo do Catar, meu amigo. 7h33, vou devolver para você aí, Samuel Sintra, porque a gente vai ficando por aqui. Lembrando que, mais uma vez, amanhã, a partir das sete horas da noite, tem o JR23 e a gente vai trazer todas as emoções para a nossa audiência, acompanhar aqui com a gente esses grandes lances da Copa do Mundo com todos os jogos e para que a nossa audiência possa ver os gols, como foram os resultados e tudo mais, né, Samuel Sintra? A gente aqui, você sabe, não brinque em serviço. Estamos a pós para oferecer o melhor para a nossa audiência. Grande abraço, meu amigo, uma ótima noite para você. Obrigado aí ao amigo Salso Kinder, que bacana, né, vai chegando aquele momento de ansiedade aí para a estreia do Brasil, rumo ao Exa!